Fala galera do Automobilismo Virtual, quem fala aqui é o Zaka, tudo bem com vocês? Vamos para esse vídeo que eu pretendo fazer toda semana para mostrar os melhores tempos de tomada de tempo do Brasil aqui no F1 2019 para a PS4. Vamos entrar aqui no tomada de tempo, que agora é possível ver aqui fora do jogo, não precisa entrar em uma sessão, e a gente apertando aqui o triângulo ou o Y no Xbox One, a gente pode ver os circuitos, vou destacar aqui só os pilotos brasileiros, os tempos dos pilotos brasileiros, o PHAS 02, o PAS 02 brasileiro está com o melhor tempo aí na Austrália, vocês podem ver o tempo aí na casa de 1.21, vou colocar um asterisco em cima aí no nome dele, que já descobriu Gustavo Senna ali entre os tops do mundo, que tem o melhor tempo que o dele pouca coisa ali de diferença, 1.21 baixo, mas ainda não foi adicionado aqui a minha lista, por isso que ele não figura na primeira posição. Esse é um exemplo aí de tempos que já foi batido, tem aí o Bruno Sports que vai aparecer em vários tempos também, e inclusive está mandando o vídeo para a gente aí das voltas, e eu estou colocando na playlist pilotos mais rápidos do Brasil aqui do canal, vocês podem verificar, lá você pega a tomada, quando eles trocam de marcha, como ele está usando, e alguns até vão informar para a gente os setups aí, para que seja copiado. O setup que só pode ser copiado dentro de uma sessão, você precisa escolher a pista e entrar na sessão, e aí procurar o piloto lá e acessar. No final do vídeo eu vou até mostrar como é que faz o carregamento do setup, porque tem um bugzinho que às vezes não carrega, e aí vocês fiquem atentos também. Aí tem o Hart, aí da Hart, equipe Hart, o Alan Procha aqui se destacando no primeiro circuito, que muita gente corre da Austrália, né, porque é o primeiro praticamente circuito do modo carreira, e algumas ligas também já começam por ele. João e o Deus também já apareceram aí, em muitos, muitos tempos aí, vocês vão verificar. Jorge Silveira, Hart, que é da equipe do Alan Procha, Renato Zampa, quem não conhece o Renato Zampa, um abraço para ele, desde 2015 correndo forte aí na F1, está muito bem nesse aqui agora, nesse F1 2019, tem outra turma aqui, Thiago Areng, e eu vou até citar depois as ligas que eles correm aí, os pilotos que eles correm, e aqui o Romário também, que é campeão de liga aí, participa de outras ligas, enfim, vou mostrar o seco e chuva, já tem aqui uma informação do config sim, quando está o setup aberto, e o não, quando é o setup fechado, já tem indicação como o do Alan Procha aqui. Vale lembrar também, que para você ter os dois tempos registrados só com duas contas, não dá, se você sobrepor aí uma fuela volta com setup aberto mais rápida do que a do setup padrão, aí você vai perder aquele registro de setup padrão. E com setup padrão, está aí, ele que corre na FBAB, forma brasileira de automobilismo virtual, Vlad Cruz de Minas Gerais, com um ótimo tempo de chuva aqui entre os brasileiros. Vamos agora para o Bahrein, eu vou passar mais rápido, parece que são 21 circuitos, então toda semana eu vou indicar aqui para vocês os tempos mais rápidos. Bruno Sport aí com 27,686 liderando, pode ver que a turminha que anda rápido está ali, outros que se sacando aqui, Léo Maltes aparecendo, Léo Maltes que corre em várias ligas, desde Liga Online, Fórmula 1 também, corre na Reality XP, como é a ID dele que ele está usando nesse tempo aqui. Esse aqui aparece também logo mais à frente aí. No volta rápida temos o Vênus 800, ele fez muitas voltas, o Vênus tem uma liga, para quem não sabe, conversei com ele hoje, tem a Liga Mortiça, e está aí ele tem vários tempos e faz umas lives também de treino. O Vênus 800, Polite, boa sorte para ele na liga dele lá. Vamos passar aqui para o GP da China, não vou aqui do lado do Bahrein, que é o Bahrein curto. Vamos agora ao circuito da China, tempo rápido entre os brasileiros, no tempo, pista seca, Bruno Sport também, 131055. Ele que está usando, pode ver lá no cantinho, ele usa ainda a freio ABS, vai treinando ainda para tirar o freio ABS e corre no controle. Olha aqui o Alan Prost também com setup padrão, muitos pilotos vão fazer registro de setup padrão, por ser uma exigência de algumas ligas, e também porque o F1 Sport, lá na hora do Vamos Ver, quando você vai lá para fora fazer o evento, aí você tem que tirar praticamente o setup, não se preocupe com o setup, que o setup lá é padrão. Porém, o processo de seleção ainda libera setup, você faz os treinos ali, há desgaste de pneu, faz sessão de treino, é muito interessante. Depois talvez eu faça um vídeo explicando como é esse evento semanal muito legal também de participar, que é um tempo que registra lá os melhores tempos, bem diferente do TT, porque há desgaste, tempo um pouquinho mais acima que esse, mas é o que qualifica ali para alguns eventos da F1 Sport. Aí no tempo na chuva, temos o Lugano Mythos, Lugano Mythos que andava muito bem aqui de F1, nos 2016, 2017, 2018, enfim, mas está correndo bastante lá no GT Sports, ele é até da equipe, acho que Elite, é, lá do Maradu, é uma Elite, do Grand Tourism Sport, ele corre muito lá na Grand Tourism, mas já deu as suas voltinhas aqui no F1. Você vê que piloto bom não tem jogo não, é bom em qualquer jogo, e esse papo de assistência, a gente não assiste, é um outro tema que a gente pode conversar depois, assistência nada mais é que início de um piloto, depois você vai evoluindo e vai tirando as assistências. Não adianta sair aí brincando com o modo Conan, saindo o kamikaze, tirando assistência de tudo e rodando na pista, sendo que você não conseguiu ainda dominar o carro. Vamos agora para o GP aqui de Baku, Arzei Bajão, aí a maior reta da Fórmula 1, circuito que muito rápido de rua, Bruno Sports também com um 37,954, olha aqui sem assistência, já que agora usando o setup, o Alan Prost aparecer na segunda posição, e o Amadeus Galvão que voltou até para a Fórmula Brasileira de, a FBAV, ele voltou agora a correr, o Jorge Silveira corre na IRV, na Real XP, ele corre na IRV, a parceria com a Race Manager Brasil, o organista também em campeonatos de PC, a Race, olha o João Iudeu aqui, que também voltou recentemente para a FBAV, tem esse Baby Feeds, que eu ainda não conheço, o Cataldo voltando, o Cataldo que já correu em N ligas, se não me engano ele vai correr na Pro F1, já estreou, acho que na F3 da Pro F1, sempre comentando, sempre conversando com os pilotos aqui do AV, não tenho distinção, não tenho preferência por liga nenhuma, gosto de jogar quando tem o meu horário, e gosto de divulgar todas as ligas possíveis, assim como eu faço no grupo do WhatsApp do AV, onde a gente só publica transmissões e inscrições de campeonatos de ligas, e o Nilson dos Santos se destacando pela primeira vez, vai ter tempo dele mais à frente, é o Nilson dos Santos no GP do Azerbaijão na chuva, o Nilson dos Santos fez algumas voltinhas em vários circuitos na chuva, Espanha, Catalunha, pelo menos o circuito principal, quando abrir o jogo, abre o modo carreira, é o GP da Espanha, foi pelo menos ali em cima do prazo que eles iam lançar o jogo, vamos entre os brasileiros aqui, Vlad Cruz aí com o melhor tempo na chuva mais uma vez, da FBAF, Jorge Silveira pela primeira vez, ele vai liderar outros circuitos também, um 19-071, pegou o jogo, joga muitas horas menino, deixa os meninos correr, os meninos tem tempo para correr, deixa os meninos, olha o Renato Zampa aqui se destacando também com 19-222, e uma galerinha mais embaixo aqui, depois quando tiver mais tempo, vou mostrar o Top 20 Brasil, o primeiro que aparece com o setup padrão aqui também, Vlad Cruz, aparecendo aí com o setup morcegão, aí morcego da F1, conheci ele recentemente, Alisson corre na Pro F1 também, anda muito bem, Hebert Galo mais pra frente, vocês vão ver que ele está liderando o Liga aí, devo voltar agora para o circuito de Mônaco, circuito de rua, acho que não temos registro na chuva ainda, deixa eu ver aqui, entre os brasileiros, não temos nenhum registro na chuva ainda, eu vou fazer um tempinho só para ficar em primeiro lá, Bruno Sports, está aí com 19-651, Jorge Silveira já passando na casa de 1-10, vai aí os seguintes pilotos, pode ver que tem uma aparecendo pela primeira vez, Paulo Jupa também tem tempo bom de chuva, daqui a pouco vocês vão ver aí na frente, Paulo Jupa, vamos aí adiante agora para o próximo circuito, Canadá, circuito Canadá, circuito difícil também, de rua, muito rápido, onde as Ferraris andam bem, depois de levar muito pau da Mercedes, aí temos na chuva aí o TRL Boost, tem aí ali Boost, Underline BR, com 1-22 cravado na chuva, o tempo mais baixo, 1-8-650, é de Bruno Sports, Bill, pega na manga, dá muito bem também, conseguiu fazer ali, no começo do jogo, ele já era o top 10 do mundo, no tempo de chuva em Interlagos, está aqui o Bill, pega na manga, interessante aí a passagem dele aqui, já, que é um dos pilotos que destacar, esse aqui que está aqui embaixo, corre sem setup, Jarrie, quem não conhece Jarrie, corre na Amigos F1, corre na FBAF, corre em vários lugares, Amigos F1, aqui se vocês vão ver aqui na ID aqui do Valdo, também é uma liga muito legal, mandando abraço para o Leite, Ricardo Leite, lá da Amigos F1, fez o GP da França, aí o circuito, tem área de escape, não vou nem considerar esses tempos mundiais também ainda, porque tem muito bug ainda, tem gente cortando pista, então não dá para contar, esses circuitos que tem área de escape, o pessoal queima muita pista aí, nos gringos, consegue as brechas, e acabam não levando punição, e faz um tempo recorde, Jorge Silveira, 1-29-848, olha o Vandy Suzumaki, 2-2-2-2, aparecendo aí também, no encalço dele aqui, com menos de meio segundo de diferença ainda, depois temos aqui, olha aqui, o Liga Online of You, o Mate Leão, aparecendo com o setup, junto com o Vlad Cruz, a Liga Online, e ela não costumava fazer setup padrão, lá o pessoal do Sucupira, acho que vai liberar setup essa temporada aqui, Guerreiro Moraes, conheci ele essa semana, também me adicionou, mandei um abraço para ele, aí, porque, conversamos no zap, faz, alguns dias, nenhum tempo registrado, na chuva, na França ainda, daí a dica, para você fazer um tempinho, aparecer aqui, destacado entre o top 10, vamos para o GP da Áustria, o GP que mais treinaram, vamos considerar o GP que mais treinaram, porque, estava no GP da Áustria, ali, quando lançou o game, aqui no Brasil, e a galera começou a treinar muito o Áustria, e também tem uma etapa no F2, ali, que você termina, quebra asa, com o seu piloto, e aí tem que recuperar, ir atrás do Butler, Renner, é o melhor tempo, Felipe, ou melhor, Guilherme Bellini, Guilherme Bellini, o Renner, mais conhecido como Renner, para todo mundo, mora aqui na minha cidade, ele é de Santos, São Paulo também, 1.16.148, também figura entre os melhores tempos globais, aí de chuva, o Renner com 1.16.141, vamos para o tempo seco aqui na Áustria, Bruno Sports 1.4.209, tem gente já fazendo 1.4 em corrida, em qualificação de corrida, e já é interessante, já vi gente fazendo 1.4.209, que ele está muito próximo até do TT, onde tem desgaste, tem peso de combustível, enfim, muda um pouquinho ali a potência também, da mistura de combustível, olha o Henrique Rolev, o Henrique ele está, ele organiza a UF, né, o Armap, a Liga Armap F1, fez até recentemente, um campeonato de Pro Series, baseado lá na F1 Sports, e ele não está correndo ainda, a F1, ele me explicou essa semana, que ainda está no PC, tem alguns campeonatos concluindo, mas logo logo ele, a turma aí, tem o Eduardo também da Hart, vai aparecer aí, o Renner aqui aparecendo com o quarto tempo, se destacando aí com a ID da Lof, está aí o Renner, e o Paddock também, que tem tempo rápido aí em alguns circuitos, já mais para frente a gente vai ver, garotinha aqui, a galera da Lof aparecendo bastante, porque já fizeram alguns forfans aí, umas etapas no circuito da Áustria, vamos lá para a Grã-Bretanha, é o circuito de hoje, que venceu, Luiz Helmington batendo mais recorde aí na F1, Grã-Bretanha tem aí, o TRL Boost BR com 1,42, 8,53 na chuva, ali na encosta ainda temos o Renato Zampa, o Paulo Juppa até o começo do jogo, ele tinha o melhor tempo aí na chuva, agora já figura entre o terceiro lugar, vão aparecer só o Medeiros, aqui o Medeiros tem muitos tempos também, mas essa volta dele ali, está sinalizada como volta anulada, Bruno Sport liderando no Pista Seca, com 1,27,240, Paddock ali na cola dele, olha a galerinha aqui da Liga, lá na F1 aparecendo, o Jair Hildeu aí na terceira posição, Rafa Dias, e corre várias ligas também, o Rafa Dias participou da Pro Series, eu não faço parte da Pro Series, já vou adiantando para vocês, que eu não tenho nenhum vínculo com a Liga, que é narrada pelo Baco, e organizada aí pelo Henrique Roleman, deixa eu ver aqui mais alguém, é o Amadeus Galvão, já comentei sobre ele, Daniel, aí F1 BR, F1 BR deve ser F1 Brasil, deve ser F1 Brasil, ainda vou verificar se é a Liga F1 Brasil, que os portugueses também tem uma liga chamada, com essa sigla aí da PSND, F1 Brasil, os portugueses fazem um campeonato também com F1 BR, com F1 BR no nome, vamos agora aqui para o GP da, não, GP da Granitânia, tudo importa, da Alemanha, GP da Alemanha, Pista Seca Brasil, vamos ver aqui, Jorge Silveira, é um 12,122, é um tempo a ser batido, pode achar ele no Mundial, e copiar o setup dele aí, o Jorge Silveira, que corre no controle, está ali usando ainda, algumas assistências, e corre no controle, Jô e Brandinha aparecendo aqui, ele também, já corri com ele, for fã já aqui no lançamento do jogo, o Jô e Brandinha anda muito bem, aparecendo aqui também, figurando entre os primeiros aí no circuito, vamos para a chuva, temos o Nilsson dos Santos, com o 26, 3, 2, 8, a diferença de pista seca, para o, para o, pista molhada, é na faixa de 14, 17 segundos, normalmente de um circuito para o outro, depende do circuito, claro, pista da Hungria, ainda não muito popular, porque, não teve ainda nenhum campeonato, nada, ainda vamos chegar nessa Hungria, ainda tem Alemanha, na etapa oficial da Fórmula 1, Herbert Gallo, aparecendo em primeiro, está aí, Herbert Gallo, com um 16, 820, 120 à frente, do Jorge Silveira, vamos ver se aparece algum outro novo aqui, esse Felipe também, anda bem, esse Felipe aqui, está se destacando, ele acho que tem o melhor tempo na chuva, se não me engano, se não for no Bahrein, acho que na Austrália, já passei por ele, Amy Monteiro, aparecendo a primeira vez aqui, entre os primeiros, os 13 primeiros, na chuva, nós vamos ter nenhum registro ainda, no GP da Hungria, Bélgica, Spa, charmoso de circuito de Spa, quem não gosta de Spa, está aqui, o primeiro, é o, D, TRL, Boost, Underline BR, é o primeiro, que está liderando, na chuva, olha o tempo dele aqui, deixa eu só verificar de novo o tempo dele, dois minutos cravado, vai ser um dos primeiros aí, que provavelmente vai baixar, olha o Paddock liderando com 1,43,778, ele corre na elite da Liga Online F1, está aí o Paddock se destacando bastante, a Autopro, o Rias, que é da Liga Autopro, está aí o Rias, aparecendo aqui na casa, de 1,43,755, e o Edu Quintas, que corre em várias ligas, aqui ele está com a ideia da FBAV, mas o Edu Quintas corre em várias ligas, hoje mesmo, ele correu, assistiu a corrida da Amigos da F1, está ali aparecendo, entre os primeiros aí na Bélgica, de GP de Monza, charmoso de GP de Monza, muita gente, um dos preferidos de muita gente, pelas longas retas, vamos ver aí o circuito da Itália, Bill pega na manga, como eu tinha dito lá no início do vídeo, 1,31,787, Bill pé na manga, o melhor tempo, melhor tempo brasileiro, no circuito da Itália, pista seca, Cachan aparecendo aí, Luiz Cachan, menino Cachan, ele que apareceu lá no Globo Esporte, quando era criança, ainda sonhando ser um piloto de Fórmula 1, hoje a Itaí se destacando como piloto virtual, tem vários títulos lá na Liga Online F1, Liga Online F1, temos outros aqui aparecendo, olha o Matos, corre lá também, não sei se caiu para a divisão abaixo, mas disputa também, muita coisa, olha aqui o Hart Afonso aí, Hart Afonso aparecendo também, o pessoal da Hart, aparecendo já aqui, além do Alan Prost, aí o Hart Afonso, primeira vez aparecendo entre os 13 primeiros aí, vamos próximo circuito de Singapura, circuito de rua, deixa eu ver se tem circuito de Singapura na chuva aqui já, entre os brasileiros, Lugano Mitos aí, 2 e 2, vamos ver se alguém baixa esse tempo aí, eu já andei de 2 e 2 aí no clássico, acho que foi com a Ferrari 2004, não me recordo, mas acho que esse tempo aí, logo logo vamos baixar rápido aí do Lugano, vamos ver aqui outro circuito pista seca agora, à noite lá no Singapura, acho que quando faz o TT, você tem que escolher o horário, mas normalmente ele já é programado para de dia, você pode alterar, Jorge Silveira com 36, 512, 512, 4 décimos à frente aí, do Vanzo Suzumaki, Vanzo Suzumaki, aqui, vou decorar o nome dele, Rui César aí, com o Henrique Coelho essa semana, Rui César, vi ele correndo no lobby também, eu já logo abonei, It's a Girl BR, It's a Girl BR, eu já participei de For Fun com ela essa semana também. Vamos agora para o circuito da Rússia, circuito da Rússia, circuito difícil, que ri de muitas punições, difícil de fazer volta rápida, Jô e Brandinha se destacando, com 1,32, 2,031, um pouco mais de um décimo e meio aí, um 150 na frente de Léo Maltz aqui, já aparecendo na segunda opção, aqui, dos mais rápidos, a segunda posição mais rápida aqui, o Medeiros aí, aparecendo com setup padrão, setup padrão Medeiros, e aqui, não temos nenhum registro no circuito de clima na chuva aí, vamos agora para o Japão na chuva, temos brasileiros, vamos ver aqui, Japão, Suzuka, temos aí o da Liga Online F1, Ednub, Ednub, 1,45, 1,61, é o melhor tempo, e entre os brasileiros, Jorge Silveira, aparecendo de novo, ele que usando assistências, Renato Zampa está usando todas as assistências, sem assistências, o Vandes Uzumaki aparece aqui, só que usando o setup, é um que se destaca aqui, sem assistência e nenhum setup, outro pro, o Urias, ele que está na primeira divisão lá da Liga, que ele organiza, Jorge Silveira chegando a 1,28, 411, vamos para o GP do México, estamos quase terminando, um vídeo um pouco acelerado galera, porque o vídeo realmente acaba sendo muito longo, e eu vou tentar, tentar fazer mais rápido possível, eu estou fazendo na raça, no Gogó aqui, sem nenhum tipo de edição, Jorge Silveira no México, 1,14, o primeiro a chegar, o primeiro brasileiro a chegar, 1,14, 1,860, o Renato Zampa vem aparecendo, aqui, com 1,15, 2,7,4, na segunda opção, vamos segunda opção, dos tempos mais rápidos, na chuva, não temos registro, no GP do México, o GP que tem uma longa reta também, agora vamos para o circuito dos Estados Unidos, que tem aquele inferno, daquelas curvas ali, sequenciais, aqueles S, onde rende muita punição também, vamos entre os brasileiros, no tempo seco, Jorge Silveira, 1,31,820, quase meio segundo, ou mais de meio segundo, aí, na frente de Renato Zampa, são os pilotos, poucos pilotos fizeram tempo aqui, já já a galerinha vai começar a treinar, nesse circuito, muito legal, fiz uma corrida, assisti uma corrida hoje, 100%, com tudo desligado, na Amigos F1, foi muito boa corrida, parabéns até, ao Renan, que não tem ele adicionado aqui, o Renan, acho que fez uma ótima, uma ótima prova, no F1 2018, eles estão terminando ainda, algumas ligas, terminando as etapas 2018, está aí, de passar dos tempos, nos Estados Unidos, vamos para o Brasil, Xodó, Menina dos Olhos, aqui tem bastante tempo, galera, vou até testar um destaque para o Brasil, vamos ver aqui, o tempo de chuva, o tempo de chuva, o Billy pega na manga, como eu disse, tinha um ótimo tempo, um 28,93, aí, são os tempos que eu fiz, um tempinho aqui, consegui fazer um 21, aí, estou quase menos de um segundo, atrás do Billy, então, se eu fiz menos de um segundo, dá para bater esse tempo do Bill, dá para bater esse tempo do Bill, e aqui, Bruno Esportes, aí, com um 7, 4, 4, 5, volta aí, tem tempo dele na Áustria também, hoje ele fez um da, de Silverson, e aí, o Jorge Silveira aparecendo em segunda aqui, logo adiante, aí, o Jorge Silveira, Thiago Arengue, que corre na Real XP, Thiago Arengue, está aqui se destacando também, Romário, que joga na Pro, na F1 Pro, está aqui, eu vou dar um destaque mais para o Brasil, o Rashida, que anda muito bem de controle, com defeito, está com todas as assistências ligadas, o Rashida, não jogou até câmbio automático, como aparece ali nos ícones, aí, o Rashida, que anda muito bem esse menino também, corre comigo, amanhã a gente vai ter corrida em Silverson, ainda estamos na temporada oficial da Fórmula 1 2018, lá pela IRV, outros aqui aparecendo, vou passar um pouquinho aqui, porque muita gente fez tempo, no Brasil, claro, claro que pegou o jogo, vai jogar Interlacos, eu mesmo fiz um 8, 6, 2, 8, aqui, andei umas voltinhas lá, e copiou o setup do Renato Zampa, o legal disso aqui, que você tem a lista de amigos, aí você pode copiar o setup, que mais se parece com você, aqui aparecendo o Edson Moraes, também, Monteiro, Matias Wynh, aqui aparecendo também, Leo Sava, Leo Sava também, piloto aí, que anda em algumas pistas, tem ele, tempo com o setup padrão, Nicolas Faísca, conhecido por muita gente também, Nicolas Faísca, Dark Fox Manics, olha aqui, Elite Martins, Skileo, Skicleo, Skicleo, está aqui também, corre muito bem, piloto rápido, temos aí, Big Boy, Brandon, Morcego, como já tinha citado, João Ideu está um pouco mais abaixo, aqui no treinor, tem aqui também, da Liga Pro F1, aqui o Bepler, muita gente tem registro, Interlagos, é o circuito mais popular, Roger Frontelli, olha aqui o Frontelli da FBAV, Gui Sedor da Pro F1, Nando Kemers, correu por lá também, temos aí, Gui Sone aqui, da Liga Online F1, Leonardo Vitor 03, bastante, do Chatuba, Chatuba 13 aqui, Chatuba conhecido há pouco tempo, aqui pelo próprio YouTube, Chatuba tem registro aqui também, mas uma galerinha aqui, que está com o tempo invadido, Luiz Brodowski, que corria, Pecars 1, voltando ao AV, ele que tem um ótimo setup, viu, cockpit, TV, tela côncava, o bicho é enjoado, mas está melhorando já bastante, começou a jogar agora, está melhorando bastante, e para encerrar, a Butab, não vai ter festinha, mas a gente vai ver aqui, no último circuito da temporada, quais são os melhores brasileiros, tem poucos tempos registrados também, temos o João e o Deu, o primeiro 1,35375, com o melhor tempo, depois aparecendo a turminha, que todo mundo já conhece, que já foi apresentada aqui, e na chuva em Abu Dhabi, não temos nenhum registro, fica aí a seu critério, registrar um tempinho, aparecer aqui, entre os top 100 do Brasil. E já mandando um abraço, para todos os pilotos do Automobilismo Virtual, essa dica aqui, final, sobre carregamento de setup, depois eu separo esse vídeo aqui, vira um tutorial também, e vou mostrar para vocês aqui, como carregar o setup, tem que tomar muito cuidado com isso, eu coloquei a Austrália na chuva, só para dar um exemplo aqui, mas você pode pegar o tempo do piloto, por exemplo, 1,38354, aqui ó, do FBAV Vlad Cruz, e vamos lá no global, e procure ele no global, e de lá, mesmo sem ser amigo dele, você consegue carregar o tempo dele, eu não vou descer até lá, porque ele já está aqui, mas uma coisa, é que vocês precisam ficar muito atentos, se tem lá config, não, não adianta carregar, que é setup padrão, se aparece ali à sua direita, antes das assistências, config sim, como aqui ó, o Ricardo Leite, aí eu ponho carregar a setup, deixe o seu no padrão, e vê se carregou, porque ó, desse daqui já carregou direto, mas eu vou deixar no padrão, vou deixar no padrão, e vou entrar aqui, no setup do Venus 800, vou carregar o setup dele, não carregou, está vendo, não carregou, por isso que eu sempre deixo no padrão, para ver se carregou realmente, que às vezes buga, desde 2018 tem esse problema, carregando de novo, agora sim carregou o setup dele, está aí, o setup dele usado na chuva, botou um pouquinho mais de asa ali atrás, um 10, que não se anda com tanta asa na Austrália, mas no caso de uma tempestade, como era nesse TT aqui, que eu coloquei, da Austrália na chuva, aí fica um tempo alto, e está aqui o setup dele, toda semana, a gente vai divulgar um setup, pelo menos, semana que vem, provavelmente, vamos ser do próximo circuito da Alemanha, vou pegar o setup do piloto mais rápido do Brasil, e aí quando eu fizer o top 100, eu vou divulgar no final do vídeo, um setup aí, que você pode testar, com volante ou com controle, um grande abraço, e até a próxima semana, com mais vídeos, tutoriais aí do F1 2019, e também o top 100, pretendo fazer um vídeo, sempre mostrando o top 100 dos brasileiros registrados, aí já passamos de 200 pilotos, então vamos ter aí, os brasileiros mais bem colocados, com o tempo registrado no F1 2019, até a próxima. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti